Olá! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E hoje eu te mostro, olha aí, olha o que eu te mostro, o retorno da câmera. Não, brincadeira. Gente, seguinte, pro vídeo de hoje eu tenho uma grande pergunta. Quando as pessoas olham o seu trabalho e veem que você tá com sucesso, elas falam assim Ah, mas o fulano teve sorte, tudo bem fácil. Ah não, o fulano teve sorte, tudo caiu do céu, tudo caiu na mão dele. Cara, eu não sei que mundo que você vive, mas... Preciso desligar o ar. Eu não sei que mundo que você vive, mas as coisas não acontecem assim. Pelo menos não pra mim, só se acontece pra vocês, que tá aí do outro lado da câmera. As coisas vêm fácil pra vocês? Se vêm fácil, tudo bem, pra mim não tem vindo fácil. Então quando eu vejo o fulano assim, ah, mas o Douglas teve sorte na vida, foi tudo fácil pra ele, não sei o que e tal. Ele não viu o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu estudei, o tanto que eu penei na vida. Estou penando ainda, eu gosto de alguns aspectos, trabalhando muito, estudando muito. Então, esse negócio de sorte, ah, porque fulano se deu bem na vida é porque ele tem sorte. Cara, até pra área de comediante, pra você ter ideia, eu tava vendo um vídeo do Muril Gunn, que falou assim, ah, você teve sorte na vida, não sei o que e tal. O cara, pra você ter ideia, olha o tipo de análise que ele tava fazendo. Ele gravava os vídeos, levava no programa de edição, e verificava quando ele contava a piada que era bosta, que era ruim, né? O pico de áudio da gargalhada do pessoal. Se ficasse ruim, ele já eliminava já. A próxima piada, o próximo stand-up que ele fosse fazer, ele já eliminava isso aí, entendeu? Olha pra você ver o critério do negócio. E quando era uma piada boa, que tinha um pico de áudio das pessoas rindo, pô, ele falou, vou deixar essa piada aqui. Então, o cara se tornou bem, corrigindo as falhas dele. Não foi sorte, entendeu? Você não pode desmerecer o serviço dos outros, falar assim, ah, fulano teve sorte. Igual eu, eu fiz um serviço, não ficou legal, vou lá, refaço ele até ficar bom. Ficou bom? Beleza. Então, já sei o que eu posso usar, o que eu não posso usar. Então, erros. Erros e acertos. Todo mundo erra, entendeu? A questão principal é você não permanecer no erro. Você vai ter que corrigir seus erros. A partir do momento que você não tá errando mais, perfeito. Você já acertou, então só mantém acertando. Muitas vezes, quando eu estava começando na área informática, sei lá, uns 9 anos atrás, eu tinha que fazer muitos testes em equipamento, verificar se ia dar certo, testar, deixar rodando, pra ter uma análise, pra passar um diagnóstico pro cliente. Entendeu? Hoje em dia, eu já chego numa máquina, o cliente fala assim, ó, tá com tal defeito, eu vou lá analisar. Às vezes eu nem toco na máquina. Só de eu olhar o que tá acontecendo e ver, eu já tenho um diagnóstico na cabeça. Falar assim, ó, eu já passei por esse defeito, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu vou lá e testo e é exatamente o que eu tinha falado. Então, pra você ter uma resposta, não é sorte. Não é que eu vou chegar na casa do cliente e vou ter sorte, sei lá, de um problema de rede, por exemplo. Que eu já sei o que tá acontecendo, entendeu? Então, não é sorte. Eu analisei, eu trabalhei muito, eu estudei por isso, entendeu? Então, não desvalorize o serviço da pessoa, não é sorte. A pessoa tá naquele patamar, não é à toa, entendeu? É porque ela batalhou, ela estudou muito pra estar ali. Sorte, meu amigo, sorte. Cara, eu acho que eu vi uma vez só e não foi muito bem, porque a pessoa não conseguiu se manter, entendeu? A pessoa ganhou um dinheiro até bom, uma herança, e faliu. E faliu por quê? Se ele soubesse administrar, estaria bem ainda, não estaria? Então, não é sorte. Não descritereze o serviço dos outros, entendeu? Essa questão de sorte é muito difícil. Agora, se você é um cara sortudo, deixa a dica pra mim nos comentários aí. E o que você achou desse vídeo? Deixa o seu comentário aí, também é muito importante. Vou deixar mais dois vídeos pra você no final desse vídeo. E a gente se vê na próxima. E boa sorte na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus